Música Olá, Estação Culturista Noir, e no programa de hoje vamos falar de várias dicas teatrais para o início de 2016. Os professores e diretores Nilton Filho e Lila Alanis contam sobre os cursos que realizam neste mês de janeiro. Na nossa reportagem, você conhece o acervo feminista Enid Bax e a exposição As Meninas do Quarto 28. E nesta sexta-feira, começa o Porto Verão Alegre. Os ingressos já estão à venda e agora eu converso com o Rogério Beretta, da organização do evento. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Como é que está? Grilo. Chegando à 17ª edição, o festival é impressionante o quanto ele cresceu nessas edições. Então, esse tipo, realmente vai chegar, como fizeram 18 anos, maioridade, na plenitude mesmo. É, acho que aí a gente até pode agarrar que ele já pode andar sozinho depois de 18 anos. Para a nossa felicidade, o projeto, ele vem evoluindo ao longo dessa trajetória longa que a gente percorre. Parece mentira que já são 18 anos de projeto. No início eram seis espetáculos, seis comédias, assim, que se juntaram um pouco à sorte que estavam por ali. E hoje a gente tem um projeto com 58 espetáculos de teatro. Tem, embaixo desse guarda-chuva do Porto Verão, nós temos dança, artes plásticas, literatura, música, cinema, debate de cinema e psicanálise. Oficinas na periferia, gratuitas. Nós temos quatro oficinas gratuitas que vão ser dadas em zonas de situação carente da Grande Porto Alegre. Também vamos distribuir 3.400 ingressos para entidades beneficientes, gratuitas, assim, claro, para poder formar um público novo, para poder dar oportunidade a esse público também de participar dessa festa cultural que se transformou em Porto Verão. Mais uma vez vamos lançar o projeto com um espetáculo financiado pelo Porto Verão. Esse ano é Dona Flor e Seus Dois Maridos. Dia 8 agora, no Teatro São Pedro. A gente pode citar como um dos grandes destaques desse ano também. É, nós temos vários destaques, né? Serinha e Ju, claro, como é o espetáculo de lançamento, a gente sempre vai ver como destaque, que é um destaque, pela ficha técnica, se não menos, né? Dirigida pelo grande diretor Zé Adão Barbosa. E a gente está apostando muito nesse projeto de financiar um espetáculo todo ano. Também tem uma outra estreia no São Pedro, que são os Gêmeos Venezianos, uma comédia de arte montada pela primeira vez no Brasil, um texto que foi liberado agora. Vai estrear no Porto Verão, na semana seguinte, na terça-feira seguinte, a Dona Flor e Seus Dois Maridos. Temos mais quatro estreias absolutas no projeto. O Bandejão, dirigido pelo nosso amigo Oscar Simps, voltando a dirigir, uma comédia que promete ser muito... Eu li o texto antes que ele mesmo escreveu, está muito interessante. Besteró, a comédia também dirigida pelo Zé Adão, com Lauro Ramalho, Cláudio Benevenga no elenco. Nós temos Bolê, para não deixar ninguém de fora. Nós temos também Não Conte a Ninguém, estreia do Paulo Guerra, Álvaro Moreira, que promete também, vai vir o autor do texto para a estreia. E um que eu não aconselho muito, que é o Detonando. É um espetáculo meu e do Zé Vitor, um espetáculo de variedades, onde a gente vai detonar tudo e todos, inclusive a gente mesmo. Esse é um formato talk show, esse? Tem que ver, não sei ainda, nós estamos terminando de formatar, estreia de A21, nós estamos nos divertindo muito com a ideia, vamos ver se vai ser divertido para quem assiste. E também tem uma outra estreia que eu não quero deixar fora, que é... Detonando, eu acho que é esse que eu estou falando aqui, mas é o Dona Flor. E temos também, além disso, 28 espetáculos que vão ser inéditos no Porto Verão. Vão estar no projeto pela primeira vez, espetáculos, na sua maioria, que estrearam esse ano na capital e vão estar à disposição para as pessoas verem. Está começando a ficar mais difícil trabalhar o Porto Verão, a questão da procura e de começar a filtrar, tipo, o que vai e o que não vai. É, para a nossa tristeza, por um lado, porque tem que deixar alguns colegas de fora e alegria, por outro, porque a procura tem aumentado, a gente está tendo que fazer uma seleção, não só pelos espetáculos, pelos espaços também. Os bombeiros estão nos exigindo condições ideais de cada espaço para poder participar do Porto Verão. Então, a gente tem deixado alguns espaços de fora por falta... Os equipamentos culturais da cidade, em um período de férias e que talvez não estariam tão bem utilizados, estão super utilizados. Então, tem o Lingue, tem o Centro Curaça Santa Casa, tem vários espaços da cidade. É, espaços novos. O Instituto Lingue é um espaço maravilhoso que está à disposição da população. O Teatro da Santa Casa, o Centro Histórico Cultural, é maravilhoso, tem tudo a bordo ali, é um teatro de primeiro mundo. Nós temos já, regularmente, utilizar o Teatro do Bourbon, o Teatro da Mourigues, que é tradicional no Porto Verão, um dos espetáculos mais populares vão para lá pelo tamanho da plateia. Esse ano, retomamos a utilização do Teatro São Pedro, tanto que o lançamento do projeto vai ser ali, no Teatro São Pedro. E a estreia do Dona Flor. É a estreia do Dona Flor e vai ter um outro espetáculo na sequência. Esse ano, também, além dos espetáculos teatrais, nós temos uma parte circense, o grupo do Dilmar vai apresentar espetáculos de circo no projeto, infantis e não infantis. Nós temos ilusionismo, novamente, que foi um sucesso de público, vem sendo um sucesso de público, e a gente vai manter e vai potencializar isso. Espetáculos de dança, como tradicionalmente vem tendo, e espetáculos de música, sendo que música teatralizada, ou música de câmera, porque a gente não pode botar música popular, nem música de banda, porque cairia num outro artigo e a gente perderia uma parte do incentivo. Então, a gente optou por separar a parte musical e botar na Lei Estadual da Cultura, mas esse ano não foi aprovado o projeto, infelizmente, vão ficar sem essa parte. Mas, afora isso, o projeto vai ser, eu acho que vai ser, se não a melhor edição, vai ser das melhores edições. Ele está muito variado, com muita qualidade, muita coisa nova, e também o review. Quem quiser ver velhos sucessos consagrados, pois é a vizinha que está desde o primeiro ano, é uma maneira de poder ver, pela primeira vez, ou rever esses espetáculos. Bailei na Curva, que é tradicionalista, também está quase desde o início do projeto, não precisa nem falar o que é esse espetáculo, é uma história da cidade. Tem o Guri de Uruguaiana, que são os mais populares, o Guri de Uruguaiana, Cris Pereira, Homens de Perto, sei lá, vou deixar muita gente forte, manual prático, se meu ponto G falasse, eu vou acabar esquecendo e vão me xingar depois. Para ficar mais fácil, sim, completo, complemento. Quem quiser, tem a programação inteira no nosso site. Vou passar ele aqui, o portoverãoalegre, sem o tio, .com.br, a partir de sexta-feira. Obrigado pela presença aqui, parabéns pelo projeto aí. Obrigado a você. O Porto Verão. E lembrando, a 17ª edição começando nessa sexta-feira. Bom, e conheça agora o acervo feminista Enid Bax, um espaço que reúne a produção teórica e política de temas como gênero e feminismo. Aberto ao público e voltado especialmente às questões femininas, o acervo feminista Enid Bax põe à disposição para consulta cerca de 2 mil publicações, entre livros e revistas, teses e dissertações. Visando promover a luta pelos direitos das mulheres, homenageia a socióloga Enid Bax. Por se tratar de um acervo feminista, nós decidimos homenagear uma gaúcha que tivesse uma trajetória dentro dessa luta. Então, por que não uma pessoa conhecida e notadamente uma lutadora em prol dos direitos humanos das mulheres, né? E a gente queria também que fosse uma pessoa que estivesse ainda com a gente, viva, fazer uma homenagem enquanto que a pessoa está aqui. Então, foi um caminho que a gente escolheu. É a missão do coletivo e do projeto contribuir para o empoderamento das mulheres e meninas, né? Para contribuir com a sua cidadania, né? Então, claro que a gente vai ter um enfoque especial para mulheres e meninas, mas qualquer pessoa pode chegar aqui e acessar. ter um local que tu concentra essas informações, onde a pessoa pode constituir o seu banco de informação, é uma maneira de facilitar, né? Essa informação. Claro que, por enquanto, ainda é local, mas quem sabe futuramente a gente transforma também em consulta digital, né? E aí sim, aí amplia para o mundo toda essa capacidade de buscar uma trajetória do feminismo, da luta das mulheres. É importante ter essa memória, né? Junto à população. Nós não chegamos aqui hoje gratuitamente. Foi através de muita luta, de perdas, de ganhos. E toda conquista, ela não é permanente. Então, a gente tem que fazer, assim, uma vigilância constante e para que não se tenha perdas, né? Então, se tu dá um passo à frente para evitar um retrocesso. Estão abertas as inscrições para o workshop A Via do Corpo, que começa no próximo dia 11, no Multipalco Teatro São Pedro. E a Lila Lanis está aqui para falar sobre o curso. Tudo bem, Lila? Tudo bom. Legal retornar a Porto Alegre, né? Para dividir um pouco das tuas experiências de mais de 20 anos na pesquisa do instrumento-corpo para o ator e o bailarino, né? Nesse caso, desse workshop, que caminhos você está percorrendo? Assim, um pouco do meu trabalho vem das pesquisas da antropologia teatral, depois, todos os anos, na mímica corporal, né? Hoje, hoje não, mas depois de um certo tempo, eu comecei a colocar esses dois trabalhos juntos, mas também com acrobacia, trabalhos corporais, né? Mas, assim, a ideia é um trabalho que tenha uma estrutura, uma técnica que é para as articulações do corpo, tudo conhecer um pouco o corpo. Então, um corpo como mecânica do corpo, como funcionamento do corpo, possibilidades, né? Do corpo e da expressão. E, ao mesmo tempo, o trabalho de alguma coisa que seja interna, que seja o impulso, que seja o estado. E, com o tempo, eu fui desenvolvendo uma coisa que é o trabalho da presença, uma presença, uma presença que também inclui a tua emoção, que inclui um estado de estar ali conectado. Então, são várias coisas, assim, que eu trabalho, né? Que é como, um pouco, olhando o ator como o ser humano, como que ele esteja ali completo. Esse curso que chega a Porto Alegre também é um pouco da continuação dos cursos que você faz na sua companhia na França, em Paris, que é a companhia Padilla. E, nessa companhia, você atua já há quanto tempo? Desde 2004, então, tem 12 anos, mais ou menos. 12 anos. Nós tivemos... Nós trabalhamos com... Tivemos criações de teatro, que chama teatro físico. Viajamos muito em turnês, inclusive uma turnê que durou um mês na Argentina. E também, sempre em paralelo, os cursos de formação, workshops, né? Mas agora, há quatro anos, nós fizemos um trabalho já que são formações de três meses, muito intensivas. E aí eu trabalho com outros profissionais. Por exemplo, tem uma professora de voz, que é uma cantora de música barroca. Então, ela trabalha o lírico. Tem o Jean-François Ducini, que é o diretor da Arta, em Paris, que trabalha a voz, o impulso da voz, a respiração e tal. E convidados que vêm para dar trabalhos mais curtos, assim, ou seja, uma profissional que trabalha com o Kuryatam, que é uma forma de teatro de arte marcial indiana. Então, nós trabalhamos nisso. Então, é uma formação de três meses, que para a França é longo, porque eles não gostam muito da coisa, muito longa. Eles gostam de workshops curtos, né? Mas funciona legal, assim. Lila, no caso do curso, a Via do Corpo, assim, alguns elementos que vão ser tratados durante esses dias que você vai estar de 11 a 15, 11 e 15 de janeiro, né? No Multipalco Teatro São Pedro. Então, tem a parte técnica, que é a parte da mímica corporal, que é o trabalho de articulações, o trabalho de peso, de contrapeso, das resistências do corpo, do ritmo, do dinamo-ritmo, que é o jogo entre velocidade, resistência e espaço. Isso é a parte da mímica. Depois, a parte do trabalho de impulsão, do trabalho de conhecer um pouco a própria impulsão e as improvisações. E um trabalho com materiais também, que é o trabalho com objetos ou para a criação. Então, é um trabalho, primeiro, o trabalho com uma coisa que é preparar o teu corpo, muito mais, assim, ligado a Feldenkrais, ligado a Alexander Technik, todas essas coisas. E depois, a parte técnica e depois a parte improvisação e uma pequena peça no final, que é uma criação própria. Ila, muito obrigado pela tua participação aqui em Estação Cultura. Lembrando, então, que o workshop A Via do Corpo, ele acontece nos dias 11 e 15 de janeiro, na sala de música do Multipalco Teatro São Pedro, inscrições lá, né? Isso. Do Teatro São Pedro. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. É um instante só. Nós continuamos falando de oficinas de verão. O Teatro Newton Filho está com inscrições abertas para diversos cursos que ocorrem neste mês de janeiro. Tudo bem, Newton? Tudo bem. Uma tradição já, os cursos de janeiro, né? É verdade, exatamente. Muita procura, sempre? Sempre. A gente tem um bom público. Por isso que a gente retorna exatamente pela procura. Principalmente o pessoal do interior que não tem essas oportunidades de fazer alguma coisa em Porto Alegre. Período de férias, eles aproveitam, vêm passear e já fazem alguma descoberta. Que cursos estão sendo oferecidos neste mês? A gente está, na semana que vem, iniciando Vestindo Rosto, né? É uma oficina de maquiagem. onde a gente vai trabalhar um pouco conhecer o rosto, o seu próprio rosto. É uma oficina prática, ela não é teórica. A teoria está inserida dentro do processo, né? Mas aí trabalha o corpo, o rosto, as imperfeições do rosto, como corrigir. Enfim, preparar um rosto para receber uma maquiagem, né? E depois, aí trabalhar uma maquiagem para festa, por exemplo, ou uma maquiagem casual. Isso tanto para homem quanto para mulher, né? Essa oficina é quem vai ministrar? Sou eu que vou ministrar, né? Eu trabalhei já há um tempão com maquiagem, trabalho com maquiagem lá no teatro também. Então a gente... E depois a gente vai... Cada um vai criar uma maquiagem no rosto do outro, uma maquiagem de transformação, assim, de um bicho, uma figura diferente. Enfim, aí a criatividade de cada um, né? Tem também um workshop de iluminação. Isso, o workshop de iluminação, quem vai ministrar é o Iro, Iro Matos. A gente vai mostrar os equipamentos de luz, né? Para as pessoas terem noção de que cada equipamento produz, né? Na cena. E também, como a gente acha importante, a prática. Criar uma luz para um determinado assunto, ou determinado tema. Então, aí a cor, como é que funciona a cor, como é que funciona a sombra, enfim, o claro e escuro, né? Que isso é muito importante nas cênicas, né? Não é luz para festival, para shows e coisa, né? É uma luz mais para teatro mesmo. O objetivo é luz para teatro. Que a criação de luz do teatro, ela é muito complexa, né? Porque ela precisa estar presente, mas sem ser notada, né? Se a luz está muito linda e você não viu o espetáculo, a luz falhou, né? Ou se a luz não funcionou, então a luz não pode chamar a atenção para si. Então ela tem que ser uma luz muito bem pensada. É isso que a gente está procurando fazer. Bom, a gente está falando de alguns elementos que fazem parte da dinâmica do teatro, a maquiagem, a iluminação, mas há também um workshop, né? Um curso de improvisação que daí vai instrumentalizar o ator, né? Exato. Como para poder ter recursos para a cena. De que maneira? Esse trabalho a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, mais ou menos uns 10 anos, que é uma pesquisa que a gente faz sobre a importância do desenvolvimento dos nossos hemisférios cerebrais, né? Que a gente sabe que o lado direito trabalha determinadas coisas e o esquerdo outras coisas. E a improvisação te dá exatamente esse mecanismo de tu poder raciocinar, que é o esquerdo que domina o raciocínio e a lógica, com a criação que é a parte mais lúdica que é do lado direito. Então, a possibilidade de tu inventar coisas, né? Dentro de uma determinada técnica, raciocinando se aquilo está bom, se não está bom. Então, tu vai desenvolver uma agilidade mental muito interessante. Isso que é... Não ficamos só no... Ah, é... Ah, e depois... Puxa, podia ter dito isso, podia ter dito aquilo, né? Então, a improvisação te dá essa destreza para imediatamente tu ter uma solução e uma resposta para qualquer coisa, né? Serve para qualquer coisa a improvisação. Para o dia a dia, para interpretar, para... E a gente, normalmente, está improvisando sempre, né? Nós estamos sempre dando soluções. O brasileiro é rico nisso, né? Que a gente chama de jeitinho brasileiro. Milton, esse curso de improvisação é somente para atores ou é para um público... Não, ele é para um público... Aberto para o público, né? Mas, claro, que a pessoa tem que ter uma disponibilidade de se expor, né? Pessoas muito tímidas, muito... Nós não vamos conseguir trabalhar esse processo na pessoa. Então, pessoas que já têm alguma vivência com teatro ou que não são tão tímidas, né? Ou que gostam de poder se expor porque a improvisação, ela precisa da tua exposição. Então, tu não pode ficar trancado, né? A gente, depois, durante o ano, a gente tem um curso de desinibição que aí, sim, vamos trabalhar o processo da pessoa se descobrir o seu potencial, as suas possibilidades. Mas aí começa, em março, é outra história que eu venho contar para vocês aqui. Obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Lembrando que as oficinas do Teatro Newton Filho, então, acontecem agora em janeiro, inscrições abertas. E tem também aí o site do teatro e o telefone? É 3233-0449. E depois, no site, também tem todas essas informações que vocês podem recolher. Fica na Grão Pará 179, ao lado do Hospital Mãe de Deus, ali, bem pertinho. Aqui no bairro Menino Deus. E uma última dica, no projeto Ocidente Acústico, desta quinta-feira, tem show de Tonho Croco, acompanhado da banda Partenon 80, a partir das 11 da noite. E é com ele, no clipe da música Abre Alas, que nós encerramos o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição. abrindo os caminhos eu quero passar não se preocupe com o desfile anterior não se preocupe com o resultado posterior fácil é falar fácil é falar hoje o nosso carro colorido é um carro destemido é um símbolo representativo e comemorativo oh, oh, abri-alas, oh, abri-alas, oh abri-alas... Eu quero enfrentar Não se aborreça com autoridade superior Não se aborreça com obstáculo inferior Tá difícil trabalhar, tá difícil sobreviver Muito fácil criticar, difícil é fazer É fácil falar, fácil é falar Oh, abriá-las